Ei meu amigo, tá aí um bichinho da natureza que gosta de dar um abraço, é o tamanduá mirim Abre os braços com toda felicidade, querendo abraçar o tatuzinho Abraçar? Vai nessa, essa é a posição de ataque quando ele se sente ameaçado Ele viu que o tatu não é da espécie dele, ele abriu logo os braços Vai pra lá camarada, o tatuzinho deve ter falado assim Fecha os braços aí que você tá com o gambá, com essa catinha no subaca O moço o reino animal ensina tanta coisa bacana pra gente É gostoso demais de ver viu Gente, se algum dia vocês verem o tamanduá mirim numa estrada, atropelado Mesmo que não estiver atropelado, se você for acudir, toma cuidado Porque a unha dele é grande, e na hora que ele lava esse braço, que ele parte pra cima de você Se ele pegar na sua perna ou no seu braço, é perigoso cortar até uma veia Esse bicho mata cachorro, não facilita com ele É bonitinho, mas é perigoso